A franquia Road Rash produzida pela Electronic Arts nasceu do saudoso Mega Drive em 1991 e trouxe para os jogadores um mundo divertido, muito perigoso, onde vários motoqueiros disputam corridas ilegais em várias localidades, sendo que é permitido até mesmo usar de violência para vencer. E esse foi com certeza e é o grande diferencial do Road Rash para os demais games de corrida de moto da época, pois o jogador poderia mesmo meter a porrada nos seus adversários até fazê-los caírem ou até mesmo chutá-los para fora da pista, ou melhor, para a frente de algum carro que estivesse vindo em sentido ao contrário, pois aqui estamos em uma corrida ilegal, aonde estes eventos acontecem em ruas públicas. Mas foi em 1996 que a Electronic Arts lançou para os PCs, Sega Saturno e Playstation. São versões praticamente idênticas de que havia sido lançado originalmente em 1994 para o 3DO. A versão de Playstation 1 e Saturno foram as versões que eu mais joguei na época de locadora, e como se trata de um game extremamente divertido e viciante, passei muitas horas da minha adolescência jogando o Road Rash. Existem 3 modos de jogo no início, são os modos Big Game, o modo Trash e o Mano a Mano. Nesses modos de jogo, você pode selecionar seus pilotos favoritos na lista de pilotos, você também pode verificar o perfil deles. E todos os pilotos aparecem como Gangster, obviamente prontos para começar seus passeios de moto e também com muita violência. Uma das coisas muito boas neste Road Rash é o modo Big Game, que é um modo de estilo carreira. Aqui você pode escolher seu personagem, qualificar para jogar as pistas mais longas e também mais difíceis, ganhar dinheiro vencendo e subir de classificação no outdoor dos pilotos. Pequenos detalhes como conversar com outros pilotos no clube são muito legais. E se você não quer perder tempo no modo carreira, você deve optar pelo modo Trash. Esse modo é como apenas pressionar o botão, iniciar e jogar. Desde o início, você começa a correr com uma moto velha, ganhe dinheiro vencendo as corridas e compre mais motos e melhore. Embora você possa vencer jogando limpo, eu recomendo fortemente você sempre trapacear. Passear na corrida, quando puder, agarrar, socar, chutar os oponentes, enquanto você dirige sua moto, é pura diversão. Você também pode atingir as pessoas, em geral nas estradas, no momento que elas estão atravessando a rua. O jogo apresenta mais de 25 minutos de vídeos em FMV, em que você pode ver do início e no final cada corrida e esses vídeos são muito engraçados e divertidos. A cena dos vídeos depende da sua derrota ou vitória ou até mesmo explosão da moto. Se você ganhar, verá um tipo de vídeo. Se você perder, verá outro tipo de vídeo, como o perdedor. O gráfico é excelente para a época. O design dos personagens no menu é muito hilário. Existem cinco pistas percussoras no jogo, com cinco localidades diferentes. Todos locais da Califórnia, The City, The Peninsula, Pacific Coast Highway, Sierra Nevada e a Napa Valley. Definitivamente, teria sido mais legal se tivesse mais pistas. Se houvesse um modo de tela dividida para os dois jogadores, seria ainda melhor. Mas, infelizmente, é um game single player. Mesmo assim, OldHash é um jogo obrigatório para qualquer jogador de corrida ou que adore esmagar seus inimigos, além dos obstáculos e do trânsito que você encontra ao longo do caminho. Também existem policiais com motos que irão prendê-lo se você bater ou parar perto deles. Seja pego e você terá que pagar uma multa para participar de mais corridas. Se você bater com muita frequência, sua moto será destruída, forçando você a pagar pelos danos. O valor que você deve pagar depende da sua moto que você está usando. Depois de completar as primeiras cinco pistas, você terá que correr novamente quatro vezes, mas com a dificuldade muito maior, caso consiga vencer todos os circuitos em todos os níveis, você ganhará a taça OldHash. Graficamente, OldHash é uma beleza até hoje, e é claro que para algumas pessoas o jogo pode até ser feio, mas para a época, foi lançado, depois que saiu para o Saturn e Playstation, era um deslumbre. Os gráficos em 3D do game são muito bem feitos, cada moto tem cores distintas e os cenários são bem diversificados e muito bem construídos. A animação dos objetos na tela é boa e a sensação de velocidade é excelente, algo que se destaca em OldHash é na parte gráfica. São as fotos, bem caricatas dos motociclistas e os demais personagens do game. As fotos seguem traços bem humorados, o que ajuda a amenizar a violência presente no jogo. Os efeitos sonoros do game são todos muito bem feitos, existem até vozes digitalizadas. A trilha sonora traz músicas bem variadas das bandas de grunge da época, como Soulb Garden, Pawn, Hammerbox e Monster Magnetic. A jogabilidade é simples e prática, com mandos direcionais, o jogador ao mesmo tempo controla a direção da moto e também usa o acelerador e o freio. Existem ainda os botões para dar chute e socar os adversários. Em alguns personagens do jogo, começam com algum tipo de arma que durante as corridas é utilizado no lugar do soco comum. Certos inimigos também carregam alguns brinquedinhos e caso o jogador esteja desarmado, poderá também tentar roubar estas armas para usá-las. Eu costumava jogar muito este jogo antigamente na locadora, na época posso dizer o quanto tempo eu passei jogando estes games. Agora é legal jogar este game de corrida modernos com gráficos que parecem ser bem reais e ter muitos modos diferentes, mas nenhum jogo moderno pode lhe dar a sensação daquele jogo clássico de quando você era bem mais jovem. Galera, indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal. Galera, bora aí se inscrever, deixar o sininho ativado e ó, fui!